Os melhores itens com o tema de anime você só encontra na camisas nostálgicas E aqui na descrição com aquele descontinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma focinha aqui pro canal Valeu é nóis Salve a nossa Yadim, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Vamos lá então galera, episódio parte 11 agora, Dragon Ball Xenoverse Hoje aqui então eu não faço ideia do que vai acontecer, mas vamos lá né Pequeno recapitulamento, as palavras existem que eu vou inventar, não sei Episódio parte 10 a gente enfrentou o Bills, o deus da destruição E teve toda aquela pancadaria lá e tudo mais, o Demigra correu com medo né Porque achou que o Bills ia torar ele né e tudo mais Hoje aqui então eu não faço ideia do que vai acontecer, mas de acordo com os spoilers que vocês me deram Eu vou treinar né, o Bills e o Will vão me treinar, quer dizer, o Bills e o Will vão ver Se eu tenho poder suficiente pra enfrentar o Demigra né, meio que um teste, meio que um treinamento Deixa eu falar aqui com o Bills rapidão, só pra ver o que ele tem pra me dizer aqui Está pronto? Eu não sei, eu não sei se eu tô pronto, não sei se eu tô pronto pra ser eliminado Mas tudo bem, eu não achei que precisaria lutar, bem, eu não tenho escolha, vamos começar Mano, é claro você tem escolha, então deixa eu me chamar o Bills Cara, esse bicho, o Will, ele é mais forte que um deus da destruição E ele me vem com a coragem de dizer que não tem escolha de fazer alguma coisa Eu fico puto com isso Então você está pronto? É, mais ou menos né, está pronto, está pronto, está pronto É, sim por favor? Por favor o que Trunks? Quem vai apanhar sou eu colega, não é você Hora de um teste, Bills e Will, meu amigo, cara E vocês viram né, eu não peguei aquele item pra me ajudar a manter a transformação de especialidade por mais tempo Vai dar ruim, vai dar ruim isso aqui Vamos lá né Olha só o Trunks voltar também, velho, que legal, então eu não vou voltar sozinho né Então não vai ser tão difícil assim Ou talvez seja né, porque o Trunks parece que está me atrapalhando ao invés de me ajudar Ô Trunks, eu pego o is, vai, eu pego o is Eu peguei o is aqui, você pega o Bills Ô louco mano, ajuda aí né Trunks Também eu estou batendo aqui no is, bate aí no gatinho ainda da destruição Ó o Bills aqui, o Trunks, socorro Trunks, só o Bills aqui está atrapalhando Caramba velho, não consigo bater mano Caramba, não consigo, está só contra um Vem o outro atrapalhar também Caramba velho, pera aí Vou pegar aqui um pouquinho de HP né Caramba velho, socorro Vocês devem estar rindo muito da minha cara agora né Aí ele defende de costas pra mim, ele defende Vai lá, vai, pegou, 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 pegou O cara de co... Ih, socorro Ó o Bills vai atacar com um poderzinho ali do Sol A gente vai jogar o Sol na gente Beleza Ah mentira velho, ele está defendendo velho Ah mano, ele caiu O jogo está me trolando Espera aí, vai, vai lá Ele está de costas pra mim, está defendendo Como isso é possível Ah droga Caramba velho, negócio azul aí que ele lançou Que negócio foi esse Ai buracha mano, socorro Ah mano, olha isso Não consigo bater Ó o Bills de novo ali, ó o Bills Ó o Bills Nossa, vou morrer Vou morrer Nossa, quase que eu morro Socorro HP, 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 socorro HP Beleza, super saiyajin, vai Agora eu vou pegar pesado aqui com o negócio Agora eu vou pegar pesado Ah não, vai, vai Ah velho Beleza Toma, 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 toma Boa, vai lá Ih, pegou costinho Nossa, foi dar um peteleco nas costas Um petelequinho nas costas Vai, o Wilson está quase perdendo Wilson está quase perdendo Vai lá Caramba, borracha Ah mano, aí eu perdi O Wills de vista Vai, vai, está quase perdendo Azura Vai, vai, vai Boa Azura Mais um, mais um Azura Ih, tá pelo O Trunks perdeu O Trunks perdeu Eu estou Estou lascado Estou lascado Ah não, velho Ah não, mano Ah não, velho Ah não, Wills Ah não Ah não, menor Ah, alguma coisa Ajuda aí, alguma cápsula Socorro Vai, vai, vai Ah mano, olha o Wilson Com essa bola dele de demolição Aí, mano Aê, boa Consegui Vencei um Vencei um Falei vencei, né Vencei um O Trunks se viu de distração Por um bom tempo Ah, beleza Agora, agora Agora eu consigo Aê, o Trunks se viu de distração Deu pra eu fazer aqui Até com um belo trabalho Contra Ah não, mano Vai fazer isso aí De novo, velho Ah, é mó apelão O Bills, mano Olha Ah não Ah não Ah não Ah não, menor Você defendeu o que sabe Também, né Você defendeu o que sabe Agora É muito difícil, velho Boa Se não fosse meu poder de fogo Já estaria morto aqui, velho Eu não aguentaria Cinco minutinhos de porrada com ele Vai lá, Azura Tua vez Ah, de novo Eu gastei à toa Caramba, Azura Caramba, Azura Estamos levando um espanto Aqui do Bills, Azura Socorro Eita, pera Eu vou morrer, mano Vou morrer Só tenho agora Cápsula de defesa Cápsula de defesa Beleza Boa, boa Peguei cortinha Peguei Venci Vencicla Nossa Passou muito perto, mano Cara Isso aqui foi sofrido, velho Foi sofrido Foi sofrido Pra caramba E eu tenho nove Negocinhos ali Pra upar o Azura E eu não usei Desde o vídeo passado, né Beleza Vocês não são ruins É um elogio Vindo de um cara como esse, né Como nós saímos no nosso teste Eu tenho que ir para casa Tirar um cochilo Antes de destruir o Demiga Parece uma boa ideia Você sabe O cochilo do Bills É 20 anos, mano E aí Se alguém acabar Conseguindo derrotar o Demiga No meu tempo Então, que seja, né Muito obrigado mesmo É um jeito Bem desumil De dizer Ah, derrota lá Que eu vou embora, né Beleza Vamos para casa, Wiss Falou Dei um TP daqui Bills não acorda por anos Depois que você começar a dormir Já sabemos Presumindo que você não vai Mais Desprender uma ajuda de nós Não precisa de sua ajuda, colega Não precisa de sua ajuda A luta contra o Demigra se aproxima Não podemos perder Você entendeu É bem lógico isso, né O destino do mundo está em suas mãos Isso Hi Wakare Mashita Para ser mais exato Carregando And now O que é que vai acontecer Kaioshino T Vamos falar aqui com ela Como é Está procurando o Trunks Ele saiu correndo para a cúpula do tempo Eu sinto um Kimaligno Você cair também? Vamos lá, colega De vez depois Eu irei em breve Beleza Vamos ver o que está acontecendo aqui agora Você percebeu? Um Kimaligno pode ser sentido até aqui Será em breve Demigra finalmente escapou da rachadura do tempo É a ressurreição do Deus Demônio Beleza Vamos ver Meu amigo Olha essa expressão facial do Trunks, cara Olha que bela expressão facial Ele já está atacando, né? Você precisa corrigir a história Aonde você está indo? Vou fazer o que O que só eu posso fazer Agora Eita, prelo O que a câmera vai fazer, mano? Duvidoso Duvidoso O negócio O Lolicon aí Já começou a pegar fogo Mas ela só vai se chamar O Shenlong, né? Só Chamar o Shenlong O Shenlong Caos total Choque de rivais Ô louco, velho Já está aqui o Freeza de novo, mano O Freeza, o Cell E o Kid Buu Eu I need help Para empreter esses caras, velho I need help, mano Ah, vou lutar contra eles ao mesmo tempo Só pode ser brincadeira isso aqui, né, velho Só pode ser brincadeira É isso aí, não é isso aí Não vale, mano Não vou aguentar isso aqui, não, velho Não vou aguentar isso aqui, não, velho Olha o tanto de HP que os caras têm, velho Ah, não vou aguentar isso aqui, não Nossa Caramba, velho Será que eu só preciso enrolar mais um pouco? Eu não vou aguentar derrotar esses caras aqui sozinhos, não, velho Não tem Tem nem como, não Eu logo peguei o mais forte para lutar Logo de início, né Aí também é ruim Ah, olha só o céu atrapalhando, velho Ah, é brincadeira, né, velho Nossa, mano Aqui é muito overpower, velho Isso aqui Para quem sabe jogar é uma delícia, né Até um desafiozinho a mais Mas um noob que nem eu I need help, velho I need help aqui Nossa Ficou puto Ih Nossa Ih, o Goku vai vir me ajudar Boa, Goku Valeu, velho Estou precisando mesmo um pouquinho de ajuda aqui, mano Se puder me ajudar aí Vai ser ótimo, né Frieza Pega outro ali, pega o Goku Pega o Majin Buu Já está fraquinho ele, vai Assim, não é que eu precise assim De ajudar a derrota um cara aí Não, eu só preciso que ele distraia Para que eu possa lutar em paz, né Peraí, gente Eu vou reunir energia aqui Para eu ir para o Super Sayajin Peraí Vou reunir energia aqui Vou reunir energia aqui Para eu ir para o Super Sayajin Nossa Frieza poder total, né Nossa, mano Ah, não, não, não Vai cair fora, né Frieza Sorte a tua Que eu estou reunindo energia Para eu me transformar Senão eu já teria Te dado uma surra aqui Vai Ah, é assim, né É assim, né Que você está tentando me receber, né Beleza Vai lá Ataque Boa De novo, de novo, de novo De novo Vai Boa Peraí energia Boa Azul Aí sim, mano Se jogar aqui não é nem um pouco humilde, né Já bota logo os três Para a gente lutar aqui Toma Devasso Ih, perdi a transformação Nani Aí Acabei com o Frieza já Cadê os outros? Cadê os outros? Aí Boa O Kid Buja está nas últimas aqui também Vai Azul Ajuda o Goku Azul Ajuda o Goku Passa muito neto isso aqui, mano Está muito massa Muito massa Boa Caramba Ficou puro Ficou bravo Ficou bravo A criança Ficou bravo aqui agora Colocou Para meio kill não, né Velho Que isso, mano Vou pegar aquele Lá que vocês tinham Me falado, mano Que eu estou precisando Muito dele aqui, né Precisando muito mesmo Toma 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 Ah, velho Meu Deus Itapro Levei Banhei aqui Morre Criança Cadê o céu? Cadê o céu? Nossa, ele está com o HP cheio ainda Caramba O Goku está só enrolando mesmo, hein Mano Não fez nada aqui Tem que enfrentar o moleque sozinho Praticamente Vou reunir a energia aqui Para me transformar de novo Beleza Que eu estou até um pouco perplexo aqui Caramba O Goku não fez nada Para enfrentar o cara, velho Agora dá para fazer alguma coisa, né Vai as peçanhadinhas Boa Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Eita Ele ficou bravo Ficou bravo Ele ficou bravo aqui agora, moleque Toma Ah, ele ficou muito puto aqui agora o céu, mano Aí, boa Consegui gastar o meu Minha última gotinha de aqui Vou perder de novo Eu sou o céu perfeito Não sei se você não é perfeito Mas vai perder de novo, mano Vai perder de novo Que isso, céu Não fique deprimido, não, velho Já derrotei mais gente do que só você, velho É muito bravo, céu, mano Ah, fiz Apertei o botão errado Eu queria fazer um Kamehameha aqui, velho Fiz errado aqui o botão Espera aí Toma aí, ó Errei tudo Errei tudo Eu sou muito péssimo Nesse jogo Meu Deus Eu sou muito ruim, cara Vou ter que me desculpar E E agora que eu estou ouvindo Que está chovendo muito aqui Ah, beleza, pô Botaram mais ficha na máquina, né E estão tudo com HP cheio Caramba, velho É a invasão Xenon aqui, velho É a invasão Xenon Cara, eu não vou ter saco Para empreter esses moleques aqui, não Compadre Ah, mano Que isso, velho Que isso, mano Que isso, velho Acho que eu me trouxe mais Para essa Yajin agora, velho Olha, não dá Preciso de mais um pouco de Ki Caramba, velho Caramba O negócio aqui está realmente fervoroso Vamos lá Fica a Yajin Eita, preula Ele vai fazer um ataque Nossa Nossa O HP aqui arrancou Caramba Devasso Eita, preula Eita, preula Molequinho Molequinho chato, velho Molequinho chato do caramba, mano Toma, devassa Não é bom encher o saco dos outros, né É bom encher o saco dos outros, né Eita, preula Nossa, tive que recuperar aqui meu HP, claro Tava bem escasso aqui já Eu estou apanhando muito também Espera aí Espera aí Calma aí, molequinha O Goku está apanhando muito ali Ei, Goku Zou com o Verdi está aqui, Goku Olha o Verdi está aqui, me encher no saco Vai, vai Vai, enfrenta aqui Derrota aqui o Gotenks Estou perdendo paciência já com esse moleque, velho Engraçado que o Trunks não ajuda não, né O Trunks, ele não ajuda a gente Nem um pingo aqui Caramba, velho Ah, essa o Gohan vem me bater também Está todo mundo aqui me batendo agora, né Beleza Gente, eu tenho que fazer aqui a track dos 10 minutos Olha, cara, é sério Por essa eu não esperava O Goku vai morrer, mano O Goku vai morrer O Goku vai morrer, velho Ah, não, mano Ah, 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 não O Goku vai morrer, velho Você não ajuda ele Olha a Azura Olha a Azura Nossa, ele arrancou a barra do Gohan já quase toda, né Pô, mano Mano, meu botão está errado Ih, está dando mal contra-ataque meu R2 com o outro Nossa, estou... Mano Eu já jogo muito bem, né Meu controle me atrapalha, velho Ah, não, mano Ah, não Ô, controle Meu... Mano O controle está me trolando Meu controle está me trolando, velho O controle não está... Mano, o controle não está funcionando, velho Ô, controle 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 Você não bug o controle Olha, cara Esse com certeza foi o pior episódio da série até o momento E o controle... Ainda falta o favor de trollar, né, velho Olha só que coisa maravilhosa Eu já vou ter que comprar outro controle, mano Não é possível Mas, enfim Vamos atribuir aqui os pontos aqui para o Azura, né E no próximo vídeo, vídeo parte 12 Eu... Eu volto, ok É... Vou colocar mais aqui no ataque básico Pronto Não, acho que vou colocar tudo no vigor mesmo Enfim, galera No próximo episódio, gente Eu volto aqui com vocês Eu vou ver se eu posso lá para o nível 50 Só para upar mais um pouquinho E, enfim Segunda-feira, a gente volta com o episódio Parte 11 Quer dizer Parte 2 Esse aqui é o parte 11 Esse episódio aqui deu tudo errado Acho que até o momento, cara Esse aqui foi o pior episódio da série Mas, tudo bem Talvez venham outros piores Tudo depende de quão ruim eu sou Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo Valeu, falou e... Tchau